Luz das estrelas, traço do infinito Gosto tanto dela, sim Nesse imenso desmedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha, minha defa dor Nesse imenso desmedido amor Vai além de ser o que for Passa mais além do céu De Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Tchau 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 Tchau